E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas. Hoje o vídeo pra vocês vão mostrar os meus animais aí, começando com o Rex. Esse cachorro que vocês estão vendo aí, ele é velhinho, hein? O Rex já tá velhinho, hein? Tem 15 anos, hein? 15 anos na raça dos cachorros já é idoso, né? Praticamente idoso. 15 vai fazer 16, hein? Nossa, 16 anos, hein? 16 anos me aguentando, é difícil, hein? Então, esse é o cachorro top, hein? 16 anos. Ele fica em cima aí, diz quando a gente leva ele pra passear, né? Ele desce, gosta de descer, gosta muito de salsicha. Mas a gente não dá salsicha não, mas ele gosta. Dá a raça mesmo, né? Pra ficar forte. Aos pelo, aguentou bem aí esses... Olha lá, olha os gatinhos. Tá vendo o gatinho. Vamos ver, vamos veriguar. Vamos veriguar. Aí tem, ó... Esse gatinho aí começando com a Pupu, com os olhos azulzinhos, lindos. E o Budô. Ó, o Pupu. Top. Budô. Curioso, né? Ih, ele se dá bem com os gatos, hein? Não chega a brincar, né? Mas treta, treta não tem, né? Foi difícil, né? A gente fazer esse contato aí, mas a gente conseguiu, né? Porque a gente... Eu trouxe os gatinhos, né? Recente, né? Eles têm três anos aí, o Rex já é velhão, né? Tá na casa um bom tempo aí, mas deu tudo certo. Olha lá, Rex. Ô, me dá um carinho aí, mano. Me dá um carinho aí. Opa, demorou. Me dá um carinho pra você. Deu um carinho nele aí. Top. Achou bom demais esse. Olha lá o Budô. Esse é o mimadão da família, hein? Esse é o mais mimadão. Ele gosta muito de ficar comigo. Eu gosto muito de ficar com ele. Me dá um aí, olha lá. Fez um carinho. Opa, ele gosta. Esse cachorreto. Ó, Popu. Dormindo, como sempre, né? Essa aí também é pronta, hein? Tá pronta, pronta. Popu, olha lá. Corrai. Esse gato é top. Também tem três anos. Ele é o mais espertinho, mais malandrinho. É o gato que bagunça mais aí de todos aí. Esses três são os meus gatos. E o Rex aí, como você viu. Aí, ó. Correu. Eita, esse corre. Tá, pô. Corre de mal. Corrai. Oh, te bom, te bom. Oh, pô, pô. Não, não. Quem manda aqui sou eu. Ah, quero que faça carinho em mim. Opa, beleza. Faça carinho em você. Olha lá. Pupu, te bom. Oh, pô, pô. Oh, pô, pô. Chega. Tá de bom, tá de bom. A Pupu, gente. Ela... Ela teve dois filhos aí, se vocês viram os vídeos antigos aí. Tem dois filhotinhos aí, vídeo de dois anos atrás. E a gente já doou os gatinhos, né? Então ela já é mãe, né? Ou suave. Tipo, olha lá. A treta. Corre pra lá e pra cá. O Budon corre, corre pra lá e corre pra cá. Meu, essa casa aqui é só alegria. Olha lá. Esse gatinho aí é o gatinho da Andréia. Gatinho preto. Esse gato aí, ele é legal. Eu gosto dele. Ele gosta de mim também. E de vez em quando a gente brinca, eu faço carinho nele. Ele se diverte. Olha lá, o zóio. Olha o zóio. Olha o zóio lá. Esse é o gato do demônio. Eita, pô. Só lá. No escuro, meu. Olha que susto, hein? Puxa. Top, top demais. Ela tem três anos, né? O gato preto. Esse branco aí tem também três anos. Não. Vou votar, votar, votar. O gato preto tem cinco. Esse tem seis. Ok? Olha lá. Fazendo carinho nele. Pá, pá, pá. Ele gosta de carinho no bumbum, né? Esse é viciado com carinho no bumbum. Voltando a falar. Tem seis anos esse. E o preto tem cinco. Só alegria. Quem gravou esses vídeos aí foi a Andréia. Né? Aí eu vou dar aquela narração mítica pra vocês aí. Sublime. E estão lá. Fazendo carinho no bumbum. Pum, 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 pum. E só alegria. Só alegria pra vocês. Ela tinha outro gatinho. O Nick, né? Que é amarelo, né? Eu gosto de falar amarelo. Tem gente que fala que é laranja, né? Que três anos atrás ele deu uma fugida e não voltou mais, né? Infelizmente aí ela tá com só dois gatos aí. Branco e preto. Olha a treta. Papai, toma na cara e pô. Olha lá, virou. Vem, 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 vem. Demorou então. Vem então. Vem então. Só solta pra cara. Vem então, cuzão. Vem. Pum. Pegou, olha lá. Celo com a treta. Aí é boa, hein? Olha. Vem dar uma carada muito. Esses gatos aí é só alegria também. Fica brincando. Papai. Esse aí eles estão se divertindo. Eu acho, né? Eles estão se divertindo. Acho que não é de verdade, não. Porque não fica rosnando, né? Eles só ficam se batendo, né? Mas, ó. Rolou um fão preto aí. Arrancou. Arrancou a pele aí. Arrancou o bife. Olha lá. Pegou isso aí. Oi, galera. O vídeo aí só vai ficar por aí mesmo, hein? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?